Música Vem recatada e vem do lar A mulherada tá na rua pra lutar Vem recatada e vem do lar A mulherada tá na rua pra lutar Ela desatinou, desatou nós Vai viver só Eu não me vejo na palavra fêmea Alvo de caça Conformada vítima Vítima Prefiro queimar o mar pra trás De novo a estrada Vem cores nas cinzas E a vida reinventar Que o homem não me define Que a casa não me define Sua carne não me define Eu sou o meu próprio lar E a carne não me define Sua carne não me define Sua carne não me define Eu sou o meu próprio lar Eu sou o meu próprio lar Foul factor zusagen 努 instructions Obrigado.